Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Então, o que acontece? Acabamos de vencer o ginásio de Cerulian Agora eu vou de Safran, vou aproveitar aquela recarregadinha no HP E vamos para a esquerda Eu não sei, não, é para cima Tem que subir e depois vai chegar É aqui Eu não lembro que cidade tem para cá, que rota tem para cá Ah, ah sim, lembrei Ah, é Cerulian Cerulian? Não, não é Cerulian Acabei de falar que eu estava em Cerulian Esse aqui é Celadon, né mano? Celadon é foda, Celadon é maneiro Vamos cortar isso aqui Eu vou logo vencer o ginásio E, mano, desbravar o mundo Vamos lá Duas garotinhas Mas, nós mostraremos um golpe que Erica ensinou Show me what you got Uhn Tens, Joe and Zoe mandou o Victory Bell Caceta É, mano, a ataque e asla vai funcionar bem Bem, ultimamente aqui Ah, eu to maior feliz de ter evoluído o El Sheldr no ultimo episodio, realmente é uma parada que eu tava afim de fazer já, a um bom tempo, não é verdade se eu to afim mesmo de fazer? Acabar Pokémon, acabar Kirby e começar a Suicodei em 2, porque puta que pariu que jogo foda, que jogo maneiro. Mas é aquilo, no momento eu vou curtir o Pokémon que eu estou jogando, vou focar em gravar também agora, caiu a internet né, então fazer o que, jogar mesmo, precisa de internet pra gravar, jogo online, eu queria que no momento também to jogando Lúnia, e Lúnia é online e tal, eu tava botando meu bonequinho pra pescar e tipo, que aí consegue umas carras pra lá e eu consigo trocar o negócio lá pra fortalecer a guilda e etc. só que não dá pra logar sem estar com internet, fazer o que né, a vida é bem injusta. Conseguindo, doga, perdi. É, a pessoa tá perdendo meio que rápido aqui né mano. Uma coisa que eu lembrei agora também, é que eu posso estar bem forte pra essa galera aí, porém, se não me engano, tanto o Gary quanto o Ash, eles são fortes pra caralho, então level 70, 80, sabe, e tipo, talvez no estado que eu esteja, eu assim, no peito não. Só que também tem uns outros lugares aí pra frente e tal, que tipo, vai dar um, vou poder dar um grau no level deles e tudo mais, e é aquilo né, vou acelerar mesmo e foda-se. Ah, Jumpluff, Jumpluff, que porra é essa? O nome disso é Jumpluff? Não tava lembrado o nome disso não, desse pokémon. Eu sei que ele é a evolução do Skyplum, que é a evolução do Hoppip, mas ele é um merda né. Eu não sou muito fã de pokémon planta, nem pokémon inseto, desculpa. Porém, eu gosto da Meganium, do Venossaur, Groovyel, é, todos esses iniciais, né, os iniciais de planta, eu acho eles maneiros, deixa eu ver aqui outro, Cypher eu gosto, mas eu não gosto muito do Siso, ah, que é mais de planta, que é maneiro, pô, sinceramente, eu só tô conseguindo lembrar disso, que eu acho assim maneiro, maneiro. Você tava vendo aí flores, vão me olhando. linda Júlia, mandou o Paras, para com isso. E aí, morreu. Execute, não, 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 é, continua. Ah, achei que era confundir Execute com Executor. Executor é foda, eu gosto do Executor também. Venom Moth, eu gosto um pouco, mas não muito. É, eu acho que se passou até, e também é, Tropius, eu acho ele legal, mas acho muito estranho ele ser voador e planta. Shifter, Shifter é foda, Shifter é foda. Tá, vamos seguindo. Sabe o que eu tô pensando? Em trocar o Pokémon que eu tiver jogando lá, pra alguma, pra alguma, é, rum hack fanmade, sabe? Eu sou a líder do ginásio de Celadon. Ah, você veio do continente Jonto? Que bom. Ah, desculpa, não percebi que você veio aqui para me desafiar. Muito bem, mas não devo perder. Pidererick quer batalhar. É, mandou o Tanjela. Tanjela legal, só que demora muito pra, é, lá pra geração, lá pra puta que pariu, que eles liberam a evolução, né, Tungrove, a que, quinta geração, não sei. E, acho ok, mas não acho tão ok, não. Uh, tô quase level 55. Beloson, Beloson, é uma decepção. No Pokémon GO. Que você junta, porra, 125 Odiskenge, vai jogar no seu Odiskenge, tem que conseguir a Sunstone, faz o caralhão a 4 de coisa e, o negócio fica tipo, sobe 100 de CP. Mano. Opa, prender nevoada. Nevoada é um cocô, não vou prender nevoada. Não prendeu, vou colocar quem que tá atrás. É o que, é um Faros? É um Faros mesmo. Na verdade, eu tenho que organizar meus Pokémons. Que são os próximos, etc. Porque tem alguns já tão level 25, level 55, e eles tão na frente ainda. Por que esse porro é mais rápido do que o meu Faros? Será que o meu Faros é muito lento? Porque ele é bem triste se ele fosse. Em 모든os... ...gigadreno... ...gigadreno. O Shiba é mais rápido que eu também, filho da puta. Meu anfario é lento, cara. Como pode isso acontecer? Que outro golpe eu tenho? Eu só tenho isso mesmo. Eu preciso usar esses itenzinhos que aumentam a velocidade no meu anfario. Ou então ficar matando... Bicho voador, porra, hiperpulsion, mano. Tá de sacanagem. Eu vou até acelerar. Aê! Morreu! Leve o 52. Droga, perdi! Ah, admito a derrota. Você é realmente forte. Vou lhe dar a ensina do arco-íris. Ninguém recebeu o 9.200 por vencer. Ninguém foi presenteado como a ensina do arco-íris do ginásio da cidade de Celadon. Foi uma partida deliciosa. Me senti inspirada. Por favor, fique com este meu TM. É a Giga Dreno. É um golpe maravilhoso. Que dê na metade do dano infringido no Pokémon inimigo. Por favor, use esse TM se você precisar. Não, não sei se você gostaria de saber que existem treinadores fortes que me dão inspiração para treinar. Ok! Já estamos... Pera, eu não lembro. Não, não é aqui não. Não, essas insignias eu tenho todas, né? Pera. Será que tem que apertar alguma coisa? Ah, foda-se. Tenho insignias. Agora, mano, para onde é que eu vou? Vou dar uma olhada aqui. Ah, eu vou organizar os bichos. Bem, o Crobat, ele foi o último a coisar, então ele tem que ficar em último. A Meganium troca, vou pegar para cima porque ela está level 44 ainda. Pronto, tudo certo. Ah, eu vou no meu Crobat. Cadê o Crobat? Crobat, Crobat. Tá, eu tenho essas três paradas. Então, eu tenho que conseguir a flauta, né, mano? Eu vou em Lavander City. Formar uma cidade conhecida internacionalmente por causa da sua musiquinha, que é um meme. Tá, aqui agora não é mais o cemitério, né? É, não é mais. Ah, agora aqui é o cemitériozinho. Bem-vindo, um vejo que você treina seus pokémons de maneira sem... O quê? Os amantes de pokémons vêm aqui para pagar de volta seus pokémons falecidos. Seja simpático com as almas dos pokémons falecidos. Tenho certeza que isso vai deixá-los felizes. Você faz o quê? Alterador de nomes. Não, não, não quero mudar, não. Que, ó, se eu descer aqui, ele vai ter... Batalha. Você lembra? Tá, vou matar essa esporra rápido, porque eu tô sem saco pra ficar... Sacanagem. É, esses caras são fracos pra caralho, tipo, o que que eu... Ué, ah, ele não tá aqui! Ele tá lá, então... Ah, foda-se, então. Choque do trovão, choque do trovão, choque do trovão, choque do trovão. Será que é que eu consigo mais uma vara? Eu acho que é. Eu amo, maluco, pecador líder, vejo que você gosta de pescar, não tenho dúvida disso, então, eu sei... Então, sim, sim, que eu imaginei. Ei, fã de pesca, daí eu sou super vara. Uhul, super vara. Tá, capturar pokémons usando a vara, porque é vara de pesca que eu vou usar pra pegar pokémons. Isso aí. Ok, já entendi, amigo. Ok, vamos batalhar mais... Ah, caralho, um Garadus. Outro Garadus. Mais um Garadus. Caceta, quanto Garadus. Obvio, aqui que tem cálcio. Tá, vamos seguindo, vamos seguindo. Você... Choque do trovão. Choque do trovão. É, só tá aparecendo coisa que é um Faro deita a porrada. Graças a Deus. Eu acho que aqui tem algum item, né? Não, não tem, não. Pera, vou fazer de um jeito que vai facilitar meu rolê. Vou falar com ele pelas coisas... Ah, caceta. Odeio, gente, com muito pokémons. Ah, muito Pikachu. Que raiva contra o Pikachu. Mano, isso que a Equipe Rocket não tá atrás de você. A do desenho, pelo menos. Olha o quanto o Pikachu você tem. A gente quer ir Pikachu aí. O Pikachu é rodo, velho. Aqui tem item. Tinha item. Em algum pokémon. Mas, enfim, vou continuar seguindo. Ai, caceta. Ah, do King. Ah, ele não... Ok, vou usar força. Ah, Slow King. Soca o trovão. Seaking. Choca o trovão. Ok. Ah, merda. Tá. Tem que pensar eles usando força. Ou morrer pra eles. Seria meio vergonhoso. Porque eles são muito mais fracos. Mas eu vou morrer. Ou eu posso trocar também pela Meganium. Pode ser até uma atitude mais sábia. Ok. Vamos seguindo. Eu quero chegar lá. Vou na outra cidade. Talvez eu chegue no próximo episódio. Vamos capturar meu pokémon premiado. Chamada. Chamada. Esquerda. É, ele tá quase... 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 Level... 55. Tá... Missi mais uns Farrow. Farrow, Farrow. Tá... Victor Bell. Segui que tiver algum choque do trovão. Eita. É... Cheguei como eu falo. Level 55. A todo mundo quase no level 55. Exceto a Meganium. Tá um puta de um time bom. Eu tô gostando bastante do meu time. De verdade. De verdade. De verdade mesmo. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui já. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.